Deixa eu abrir teu olho, seu cupim de ferro, além de você ser cupim de ferro, você ainda é um covarde, porque você deveria demonstrar quem você era, é quando você foi pedir uma oportunidade na empresa, ou seja lá quem for, conhecido, chegou lá sofrendo, rando, pedindo oportunidade, o cara confiou em equipamento e agora tá empregado, tá trabalhando, seja lá o que for, fazendo bico, agora tá bagunçando, pulando um quebra-mola com o carro dos outros, dando um cavalo de pau, fazendo pega, dando contramão, fazendo besteira, enfim, com o carro dos outros, eu quero ver você fazer com o seu, por que você não faz com o seu, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, e no seu arde, né, pois é, e quando eu falei que você é covarde, porque se tá ruim, chame seu chefe, chame seu patrão, fale que não dá mais e entrega o equipamento, não é você fazer o que você tá fazendo não, pega o equipamento dos outros, descontando o equipamento não, é, 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 descontando um equipamento indefeso, que não pode se defender, então você é um covarde, mas o mundo dá a volta, viu, cuidado, o mundo gira, você tá pensando que ninguém tá ali vendo não, tem alguém ali observando, e você vai, a sua barriga vai doer de novo, viu? Não, 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 não.